E a edição de 2019 do Enem teve participação recorde, com quase 4 milhões de estudantes. A taxa chegou a 77,2%. O sonho de fazer faculdade de medicina está mais próximo para a Ana Clara. A estudante tirou nota mil na redação do Enem e também se saiu bem nas outras provas do exame. Eu me preparei muito com a ajuda dos professores aqui da academia. Eu fazia pelo menos duas redações por semana e sempre indo atrás de repertório para usar, de informações. Com as notas do Enem em mãos, estudantes podem concorrer a uma vaga no Sisu, que seleciona alunos para universidades públicas em todo o país. Também é possível se candidatar a uma bolsa de estudos em faculdades particulares pelo ProUni ou solicitar o financiamento estudantil pelo Fies. Agora é muito importante ele saber quais são as opções dele de curso. Não aconselharia a pessoa a ir atrás apenas da nota de corte. É importante ele também ter uma afinidade com o curso. Neste ano, o Enem começa a transição para a era digital. A meta foi dobrada e a ideia agora é fazer com que 100 mil participantes realizem a prova por computador. Nós já definimos qual vai ser a tecnologia de aplicação, nós já estamos fazendo o levantamento dos locais de prova, nós já estamos consultando as escolas para que elas recebam e apliquem o Enem digital agora este ano.